Eu, como prefeito de uma capital, de uma das capitais mais incríveis e pujantes desse país, que é a nossa querida Cuiabá, não poderia deixar, estava ansioso para conhecer e por conhecer o programa CBF Social e fiquei extremamente lisonjeado com a acolhida e o interesse da CBF de universalizar, de socializar esse programa social com os municípios e a partir daí, juntos, de mãos dadas, construir uma sociedade cada vez mais justa, igualitária, forte e solidária. Estou muito feliz. E principalmente que o futebol não fique concentrado apenas nos grandes centros, mas também que a gente possa reviver ou voltar com que os estados do interior possam também ter os seus campeonatos regionais e tornar-se mais participante desses grandes campeonatos nacionais. Ou seja, nós do Mato Grosso temos esse objetivo, estamos trabalhando para isso, inclusive buscando parceria com a CBF para fazer com que, desde o esporte amador, da criança até o esporte profissional possa também ser difundido nesses estados. Eu acho que através da CBF, junto com os municípios, eu acho que dá uma credibilidade muito grande nisso aí para que a gente possa fazer um trabalho sério e dar uma situação, pelo menos uma visão de futuro melhor para aquelas crianças que hoje estão bastante carentes em relação a isso. Eu acho que o mais importante é você orientar para que ele possa ter um futuro melhor, independente de se tornar um jogador de futebol profissional ou não. Eu acho que a ideia de orientar e de passar pelo menos uma trajetória melhor para que ele possa definir o destino dele lá na frente. Eles mostraram muito conhecimento da questão do futebol e de como ele pode ser um instrumento de alavanca social para melhorar o Brasil, para resgatar as crianças e trazê-las para uma educação mais saudável, compartilhada com a atividade física e com o futebol. Queria agradecer o senador Hélio Fagundes, queria agradecer o prefeito Emanuel Pinheiro. Foi uma visita que muda muito a contribuição que nós, no futebol da CBF, poderemos dar ao Estado de Mato Grosso.